galera aqui do canal tudo bom com vocês começando mais um vídeo aqui no canal com a série de moneycraft estou aqui com meu primo fala oi aí o elbert oi então galera será que já ficou de oi e aí Vamos lá! Ae! Vou pegar a pata! Ai, ai ela não! Vou pegar a perna! Vou pegar a minha pata aqui! Não tem não! Você ainda não tem mais! Quem tem uma ideia de como... Pera aí! Vamos continuar fazendo a nossa casa! Só que a gente tem que pegar... Vamos pegar a madeira? É a madeira! Pera que eu vou precisar galera! Vou fazer outra... Picareta aqui galera! Picareta de pedra dessa vez! Então galera! Pegar madeira né galera! A gente se inscreve... Se inscrever no canal! Ativar o sininho! E deixar o like! Se me ajuda muito! Vamos lá galera! Hum... A gente tem... A gente tem uma... Nossa senhora! Eu já estou entrando nessa água! Meu Deus! Só entro nessa água galera! Mas pelo menos eu consigo sair! Tem... Tem água que tem terra assim... Na... Na frente da gente galera! E não dá pra sair não! Então... Então... Vamos lá galera! Então... Vamos lá galera! Bora lá galera! Então... É... É... Então... Bora lá galera! Acabou minha madeira, vou ter que buscar mais Eu já estou buscando na verdade, vou fazer uma PEC aqui né, para deixar o jantar aqui Já vamos pegar uma PEC, eu acho que vai dar para a nossa casa A gente não der, eu pego mais uma PEC Então vamos lá galera Ah, eu vou aproveitar e fazer o show, o show lá na nossa casa A gente fazer não, vou ter que cavar Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra Não quebra, por favor, pazinha, não quebra, não quebra Não quebra, por favor, ela entrou Quebrou logo agora, quebrou logo agora Eu vou fazer uma, uma para mim de pedra Eu tenho pedra que eu peguei na caverna, naquele outro episódio Eu vou pegar, eu vou pegar flint Eu vou pegar uma, 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 uma Ai meu Deus Tá demorando pra fazer flint aí, viu? Não, não tá vendo flint, não. Ah, fila, eu vou te ver o flint! O que você falou? Vem o flint! Quer dizer, fila. Isso é bom. Isso é bom que a gente pode fazer um negócio pra fazer... Pra... Mas primeiro a gente tem que matar o clitor, né? Ah, vai ser difícil. Nossa, que demora pra fazer só um flint, meu! Nossa, galera, que demora pra chegar só no meu primo. Nossa senhora, tô perdendo ele aqui, galera. Acho que eu não vou achar, não. Cadê? Gente, eu não sei pra onde mais se tá meu primo, gente. Pera aí. Ele tá pra cá, galera. Eu vou pra lá. Você não devia ter ido pro mundo. Ah, ele tá por aqui, tá por aqui. Tá por aqui, conheço. Tá por aqui, tá por aqui, galera. Tá por aqui, vou pegar o meu mato. Olha, já tô aqui, já tô aqui. É só seguir ele, galera. Achei. Galera, que pulgado esse mapa meu. Sou eu! Não, eu que tô rodando. Você tá longe, ó. Aqui, ó. Eu tô apontando pra você. Isso, continuo indo aí. Tô indo. Continuo. Você tá conseguindo andar rápido? Eu consigo. Não, não tô muito. Nossa, que demora. Nossa, que demora pra conseguir só um flint. Flint, o que que é isso? Flint é um tipo de... É um tipo de ciné. É um tipo de... É cascário, cascário. Dois sirex. Uou! Vamos andar rápido. Vamos andar rápido, porque... Estou indo atrás. Madeira. Uou! Galera, perdi duas vezes aqui. Galera, eu não sei se eu matou o meu. Acho que eu vou dar uma cansa. Ei, continua indo aí. Você tá em casa? Não, eu tô pegando uma dica. Ué, então era pra você estar em casa, meu filho. Tá bom. Tô indo pra casa agora. Vamos lá. Galera. Ó, cara. Você foi muito além, justamente. Você não tô em casa. Você não tá em casa? Não, eu tô. Meu mapa já é muito ligado. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá, galera. Tá demorando e... E meu bonequinho não quer correr. Eu sou o Herobrine. Ah, você não viu uma esquina? Uma esquina do Herobrine, galera. Quer ver aqui, ó? Ó, o Herobrine doido. Bora lá, galera. Continuar aqui. Tô chegando, tô chegando. Só que eu não tô avistando minha casa, gente. Ué. Ela tá chegando meu primo aqui e... E eu não tô avistando minha casa. Nossa casa. Bora lá, galera. Por que eu morri? Por que eu morri? Por que eu morri? Por que eu tô morrendo? Nossa, tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Galera. Eu acho que eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que... Galera. Ô, galera. Galera do cio. Eu tenho que fazer um... Fazer uma fornalha aqui. Urgente. Galera, eu vou ter que fazer uma fornalha urgente aqui, galera. Porque senão já era, né? Você já sabe como é que é. Já era que morri. Morri. Já era que eu vou morrer. Um fornalha já fiz. Bora lá. Um pouquinho. Amassar minha carne aqui. Amassar... Amassar minha carne. Se não eu morro, galera. Amassar a carne eu morro. Vou pegar um carbão. Ah, eu vou ter que fazer uma coaxinha aí. A gente só toma mais essa aqui. Tá rápido, cara. Mas o povo vai começar a aparecer zumbi aí. Esqueletos. Não sei o que. Aí a gente tá tudo louco. E aí vai a papo abrindo. Já tá achando a outra, galera Bora vazar, bora vazar, galera Bora vazar, bora vazar Só ir direto, galera, que eu encontro na casa Ah, cuíper Tô chegando Não, tô chegando em você não Olhe aqui pro meu lado, esse cuíper Vamos dormir, vamos dormir Vai ser melhor, não, não Dormir não, oh, meu Deus do céu Dormir não, mano Eu vou ter que Uma casinha aqui, mas até, oh, meu Deus Picareta de ouro, oh O bombi Tinha estimado aqui O que tá feito O que tá feito O que tá feito vai 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 não tem que ir não vai não se nem viz não vai ficar eu vou acender aqui pra dar fogo né galera pronto acendi a cornada aqui eu não tenho lã pra fazer cama tem 3 lã então eu posso fazer cama já apagou minha fornada eu preciso comer galera eu não tô conseguindo vamos ver onde eu posso ir ué consigo ué gastou não tô com fome aqui no inventário galera eu vou fazer uma cama fazer minha cama pra dormir mais rápido galera pior que eu tenho que craftar madeira gente tem que fazer madeira pra fazer minha cama já tá amanecendo fiz agora vou fazer minha cama fazer minha cama pronto fiz fiz agora eu vou aqui no criação faço minha cama você vai fazer sua cama de que cor eu vou fazer minha laranja minha laranja eu vou fazer a minha amarela tá bom faz a sua amarela já fiz agora eu vou dormir faz uma cama aí faz uma cama aí não tem madeira não mas não tem madeira não não tem madeira não crafta cadê a madeira só tem palitinho aqui galera não consigo colocar minha cama minha cama já após agora eu vou acender essa fornalha aqui né ficou doido uuuuh 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 uuuuuh uuuuh Episódio de Minecraft aqui no canal Vai lá e assiste Então vamos lá Galera, esse vídeo fica por aqui Dá tchau aí, Welbert Tchau, tchau Eu fiquei calado por muito tempo, não sei porquê Falou galera, então